com o partido dela, com a candidatura Silvio Mendes, Luciano Nunes, Ciro Nogueira, e anunciou o apoio ao pré-candidato do PT à Prefeitura de Terezina, Fábio Novo, no gesto político, o gesto político mais importante da eleição municipal até agora. E desde a decisão tomada e anunciada, ela se manteve calada, agora resolveu falar. E nessa entrevista a deputada abordou vários aspectos, desde o relacionamento com o pai, a morte de Firmino, como ela resolveu disputar a eleição de deputada, depois prefeita, a relação dela com o grupo da oposição, a relação do pai dela com Silvio Mendes, críticas de Silvio Mendes à família dela, enfim. Não dá bem as críticas recebidas pela família. Enfim, é uma entrevista densa, forte, e tem um vídeo exclusivo, um vídeo caseiro, familiar, aonde o prefeito, a época, prefeito de Terezina, ele era prefeito na época do vídeo, fez o gesto político de apoio à Lula, que naquele momento nem disputar a eleição ele poderia. Foi no ano de 2018. Quem disputava por ele era Fernando Haddad. Dito isso, vamos começar a entrevista falando sobre o relacionamento dela com o pai e a morte de Firmino. Vamos conversar com a deputada Bárbara do Firmino. É a primeira entrevista da deputada, depois da decisão de abandonar a candidatura a prefeito e anunciar apoio ao candidato do PT, Fábio Novo. Obrigado por nos receber aqui na sua casa, deputada. Obrigada, Amadeu, obrigada também toda a equipe aqui que se disponibilizou, que veio aqui na nossa casa para falar um pouquinho. Eu quero começar por um aspecto muito sensível, muito delicado também, que é a relação sua com o seu pai, o ex-prefeito Firmino. Eu queria saber como é que ela era na relação pai e filha e se isso já havia alguma conversa entre vocês também, se ele discutia ou conversava com você sobre o trabalho político dele. Então, minha relação com o meu pai sempre foi muito próxima, né? A gente sempre foram... nós somos os que se identificam mais dentro da família, né? Dentre meus três irmãos, a gente sempre se identificou mais, porque nós somos o mesmo perfil, né? Um perfil mais calado, um perfil mais introspectivo, que realmente fala pouco. Então, a gente... nós sempre tivemos essa relação e a gente se entendia, assim, só por um olhar, né? Então, nossa relação sempre foi muito próxima, apesar de poucas palavras. Mas eles sempre falavam também, né? Querendo ou não, como era o dia a dia dele, eles sempre falavam muito sobre o político, né? Sobre a situação que ele vive vivendo, a situação que ele presenciava, né? Na vida pública dele também, depois da eleição. Então, a gente sempre se comunicava muito sobre esses aspectos. E aí ele puxou você? Me puxou, né? Me puxou, né? Me puxou, assim, com falecimento. Eita! Nós temos aqui dois participantes especiais. Não, fala os nomes aí, deputada. É o Puper e o Dexter. Puper? Puper. Puper e Dexter. Eles estão aqui para abrilhantar a entrevista aqui com a deputada. Estão participando. Mas vamos seguir, deputada. Então, ele puxou, ele a puxou também para essa preocupação com a cidade e também para o entendimento de que é através da política que as coisas são resolvidas, né? É, realmente, assim, eu como médica, eu decidi, né, entrar na medicina justamente com esse intuito, né, me inspirando no meu pai, nesse intuito de ajudar as pessoas, de cuidar de pessoas. Então, foi realmente uma decisão que eu tomei com base, né, na formação que eu tive dentro de casa. E, querendo ou não, a partida dele me fez ter esse dever de assumir todo esse legado que o prefeito Firmino Filho tinha, todo esse legado que o meu pai tinha, toda essa dedicação que ele tinha. E entender também que política é um jeito da gente ajudar as pessoas, de estar próximo das pessoas, de cuidar da nossa cidade. Então, foi muito isso que também entrei dentro da política. No dia fatídico da morte, como é que foi? Assim, foi um baque, né, para todo mundo. Foi uma... Mas para você? Uma coisa, assim, que eu não pensava, eu não imaginava. Foi algo, assim, que... Foi... Eu fiquei surpreendida, porque na época, no dia, né, foram... Me chamaram, né, ligaram para mim, dizendo que meu pai estava passando mal, que ele estava no hospital. Então, eu não sabia, não tinha dimensão. E me pediram para ir lá para a minha casa. Então, eu fui para a minha casa e não sabia de nada. Então, eu não sabia o que estava acontecendo, pensei que ele estava só passando mal, pensei que ele teve algum problema cardíaco, alguma coisa. Tudo me passou pela mente. E depois chegou uma amiga nossa e falou, né, do acontecido. E eu não pensei duas vezes e eu fui lá no local, né, para eu ter essa certeza de fato. Então, foi uma coisa, assim, muito difícil para mim, muito difícil para a minha família. Assim, que é uma coisa, assim, que a gente não esperava, não esperava de maneira nenhuma. A gente sabia que ele tinha problemas, né, sabia que ele estava sofrendo um quadro depressivo muito grave, mas que a gente não imaginava que pudesse ocasionar isso, né, pudesse ter esse fim tão trágico que a gente, assim, que nem nos piores pesadelos qualquer pessoa pode ter, né. Porque a pessoa, quando se coloca no lugar de um familiar, né, que teve algum caso parecido, as pessoas conseguem, é, a culpa fica muito grande, né, na pessoa, fica muito grande no familiar. Eu me senti muito culpado na época. Eu me senti como eu fosse negligente, como eu tivesse deixado de lado. Porque, querendo ou não, a gente tenta buscar a simples explicação. Não é algo que a gente tem, né, não tem essa leitura muito clara, mas é algo que a gente tenta buscar a explicação. Então, foi uma coisa, assim, muito impactante para a gente, principalmente da família. É, mas eu entendo que a sua própria formação como médico hoje, e de como é que a medicina trata essas questões, você sabe que isso não... Quer dizer, é evidente, há sinais, mas não é que a família possa identificar. É preciso que um profissional identifique e que ocorra o tratamento ou a prevenção. Não há, quer dizer, não é possível que os amigos ou familiares se sintam corresponsáveis ou de alguma forma responsáveis por tragédias assim, né? É, realmente, então, ele estava fazendo realmente tratamento psiquiátrico, estava fazendo realmente tratamento psicólogo, mas quem conhecia o meu pai de perto sabe o quanto ele era introspectivo, o quanto era difícil arrancar uma palavra dele. Ele guardava muito. O quanto era difícil, ele não desabafava, né, com a maioria das pessoas. Ele não gostava muito de falar sobre a vida pessoal dele, sobre os problemas que ele estava sentindo. Então, isso foi durante muito tempo. E isso, querendo ou não, se intensificou, né, durante a pandemia, que ele passou um período que ele foi muito pressionado, né, pela população. Foi toda a população de Teresina estava de olho no que ele estava fazendo. Então, querendo isso ou não, pode ter sido, né, que a gente não sabe, mas pode ter sido um gatilho para ocasionar tudo isso. Lembrando que ele foi um gigante nessa luta, né. Ele, ao lado do governador na época, o Hélito, eles ficaram firmes ali na manutenção das medidas sanitárias que salvaram muitas vidas no Piauí e ele aqui em Teresina, com certeza. Bem, essa primeira parte, muito pessoal e muito corajosa, né, é ela de falar, né, de falar da forma que ela está expondo as questões todas, João. Mas eu estava próximo ao local um dia e, por coincidência, eu estava com um amigo do empresário, estava com uma turma lá e ligaram dando essa informação, bem mesmo, poucos minutos depois do Firmino ter cometido um ato lá. E aí, eu até disse assim, brincando, eu disse assim, se o Firmino pulou, se fosse outro, ainda dizia, mas o Firmino. Por quê? Porque o Firmino era aquela pessoa calma, né, embora tivesse seus problemas internos, depressivos, tudo, ninguém imaginaria. A gente pensaria, um monte de político aqui, mas nunca o Firmino ia estar numa lista de pessoas. E aí, até liguei para o nosso chefe aqui, eu disse, não, mas está de brincadeira. Eu disse, não, estou falando sério. Aí, eu disse que ele tinha me confirmado e foi o que se deu. Mas é como disse a Bárbara, você, na verdade, você é pego de surpresa porque você não tem como imaginar isso nunca. Ainda mais uma pessoa que sempre teve uma atitude de muita tranquilidade, de muita parcimônia, né? E de liderança. E de liderança. Que ele sempre foi, né? De liderar. De um papel público, né? E de liderar. Vamos à outra parte da entrevista, onde a deputada fala sobre a pré-candidatura dela, a prefeitura de Terezinha. E tem uma parte aí que eu quero chamar a atenção. O momento em que ela disse que procurou ex-aliados do pai, ex-secretários, para ajudá-la na disputa de Terezinha. Vamos ver. O que levou a senhora a tomar a decisão de disputar a prefeitura de Terezinha? Na realidade, foi uma decisão que nem foi o que tomei, né? Na realidade, foi a população de Terezinha. Quando a gente viu, a gente já estava com 10%, 15% aí, pontuando nas pesquisas, a população de Terezinha que fez esse chamado, né? Que fez esse pedido para a gente colocar o nosso nome para a candidatura para a prefeitura de Terezinha. Então, eu fui reconhecida também pelo trabalho do prefeito Firmino Filho, o trabalho que a gente vinha desenvolvendo aí durante a campanha, durante a pós-campanha aqui na capital. Então, a gente fez, assumiu essa responsabilidade de ser pré-candidata. Então, a gente começou a intensificar mais a nossa agenda, começou a andar nas comunidades. E esses relacionamentos políticos, a senhora estabeleceu com quem? Assim, eu tentei fazer essa ligação com os antigos secretários do meu pai, tentei fazer essa ligação com o próprio Partido Progressistas, mas a gente não se sentiu assim prexediado, não sentiu... Veio todo esse apoio, não veio o que a gente estava esperando, né? Que as pessoas, às vezes, elas demonstram certa ingratidão, né? Mas a gente tentou conversar com todos os tucanos, conversar com todas as partes da oposição, mas a gente viu que a gente não estava sendo apoiada por nenhum lugar. PSDB, a senhora conversou com o PSDB? Eu conversei com o PSDB, conversei com a União Brasil, conversei com o Partido Progressistas, mostrando essa minha vontade de realmente querer ser candidata, de realmente querer tomar a frente dessa campanha, mas a gente não viu nenhuma abertura por parte deles, porque infelizmente eles... A senhora não sentiu firmeza? Não. Infelizmente, eles se direcionavam mais para o Silvio, né? Todos? Todos direcionavam mais para o Silvio. Progressistas, tucanos e União Brasil, claro, né? Todos se direcionavam mais para o Silvio. Então, eles sempre, eles poderiam até falar que concordavam, né? Que poderia ser uma possibilidade, mas nada confirmado, nada realmente efetivo. Na prática não aconteceu. A senhora chegou a fazer algumas agendas públicas, reuniões... Não, então realmente a gente fez várias agendas, várias reuniões, em que a gente não via a presença de ninguém. A gente se sentia meio que abandonado, né? Porque nem o próprio Partido Progressistas participava, nem o PSDB, nem a União Brasil. Então, a gente se sentia isolado, né? A gente querendo, tendo essa força aí para disputar a campanha majoritária, mas que a gente não via o apoio de nenhuma parte da nossa oposição. Então, a gente ficou muito decepcionado, né? Decepcionado com todo esse grupo. Eu estou aqui com dois jornalistas que fazem muita cobertura externa e acompanharam essas agendas da deputada Bárbara, a Apoliana e o Franci. Apoliana. Amadeu, eu acompanhei muitas dessas agendas, inclusive aquele primeiro ato político público, até em que o doutor Silvio estava, eu fui lá à noite na zona norte de Teresina. As pessoas que estavam nessas agendas, Luciano Nunes, já veio aparecer já mais nesse final do processo, Edson Mello e Aloysio Sampaio. Eram os nomes que a gente via acompanhar a deputada Bárbara, que eu já mostrei várias vezes aqui no programa. Mas a grande parte, o grosso mesmo, do Progressistas, do União Brasil, a gente não via, e foi pauta por diversas vezes aqui no programa, a ausência do doutor Silvio nestas atividades, que eram muitas vezes puxadas pela deputada, como parlamentar, fiscalizadora da gestão pública, seja ela estadual ou municipal, as ausências, de fato, sempre, como ela fala, eram persistentes, as pessoas não iam. Amadeu, eram agendas esvaziadas. A última que eu acompanhei, inclusive antes dela anunciar a adesão a Fábio Novo, foi uma visita ao Parque Lagoas do Norte. E os presentes eram as mesmas figuras que a Apoliana citou, figuras políticas que já participavam das agendas anteriores, não havia adesão, acabava tendo mais imprensa do que participantes, de fato, dos partidos. E agora essa questão da ingratidão que ela sublinha na fala? Pura e cristalina a verdade. Eu, como jornalista de política que apura e converso com dezenas deles, conversei com algumas dessas personagens que a deputada citou, e eu ouvi exatamente isso. Eu dizia, mas ela não tem aquele recall emotivo do ex-prefeito Firmino Filho? Eu soube que senhorinhas choram quando a veem, porque lembram do Firmino, ela tem esse legado, esse espólio é dela. E eles me diziam, gosto muito dela, mas é uma menina, muito verde, não, 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 não tem a menor condição. Alguns diziam mais, diziam assim, ah, ela foi eleita agora, na esteira da lembrança e da comoção, mas ela tem que se sacudir porque na próxima eleição ela não tem mais isso, eu não vejo... Alguns disseram assim, é o novo Rodrigo Ferraz, se referindo ao filho do ex-prefeito Alferraz, que ingressou na política, foi vereador de Teresina, mas depois não seguiu adiante. Então ela tem razão, e em relação às agendas, uma informação que eu tinha, que eu mencionei aqui no programa, é mais grave ainda, porque o ex-prefeito Silvio Mendes dizia, olha, eu posso até ir, mas se a mãe dela for, eu não vou. Então avise que se ela estiver lá, ele se referir à ex-primeira-dama da capital, dona Lúcia Soares, se ela estiver, não participe. Então havia uma recusa de bastidores, mas que chegava à imprensa, que chegava aos jornalistas, pelo nome dela sim. Daqui a pouco você vai ver a parte em que a deputada Bárbara, ela comenta declarações dadas por Silvio Mendes sobre Bárbara, sobre o rompimento de Bárbara e a família de Bárbara do Firmino e sobre a morte de Firmino Filho, daqui a pouco. João. Olha, quem conhece Silvio e quem conhece Firmino, e eu tive o prazer de conhecer mais o Firmino do que o Silvio, graças ao meu bom Deus, o que é que acontece? Havia um hiato entre os dois há muito tempo. Na frente, João, na frente a gente vai trazer essa questão dos dois. Havia um hiato, certo, mas é porque daí que nasce isso aí, essa questão aí. Não, porque ela nasce desse hiato já, eu sei. Quando ela fala em gratidão de amigos, ela não circunscreve ao Silvio. Não, não é só o Silvio não, mas havia um grupo, havia uma divisão dentro da prefeitura. O que é que acontecia? Muitas dessas pessoas que estavam, que participavam da gestão Silvio Mendes, da gestão Silvio Mendes, elas não tinham ligação nenhuma com o Firmino mais. E o Silvio não tinha relação nenhuma mais com o Firmino há muito tempo. Tanto é, Amadeu, que eu me lembro de umas vezes que eu fui lá e já está com muito tempo, em que o Firmino se queixava verbalmente da relação com ele. Não era uma coisa assim, superficial não. Eu me lembro de uma vez em que eu fui na fundação, eu sei que a gente não quer entrar nisso, mas isso acaba se misturando. Porque vai ter o assunto na sequência. Certo. Vai ter o assunto na sequência. Mas essa relação já não existia, isso é só reflexo disso. Vamos agora ao momento em que a deputada diz qual foi a gota d'água para que ela desistisse da candidatura. Houve atritos de familiares seus com esses grupos políticos? Realmente, Amadeu, esse é um assunto bem delicado, que a população em geral não sabe. Ninguém sabe mais que existiu essa barreira, tanto contra a minha mãe, a deputada Lucie Soares, quanto o meu marido. Eles não aceitavam bem, se referiam a eles com palavras de baixo calão, nas rodas de conversa. Então, era algo que me deixava desconfortável. Qual é a explicação? Assim, não há nenhuma explicação que seja racional. Não há nenhuma explicação que eu vejo que possa ser um racional. Então, a gente vê que era um ambiente que era muito hostil a mim. Então, já pensou eu estar num grupo que não aceitasse nem minha mãe, nem meu marido, que são as duas pessoas mais próximas que eu tenho. Então, é muito complicado a gente estar dentro de um grupo que tem esse comportamento, com a nossa família. Então, a gente teve um momento que eu afastei, até cheguei a afastar eles um pouco da minha vida política, um pouco da minha vida pública. Para ver se dava certo? Justamente para ver se eu tentava conquistar essas pessoas, para ver se o problema era isso, se eles não me apoiavam por conta disso. Então, a gente viu que não era esse o motivo, que eles sempre inventavam mais e mais coisas nos bastidores. Então, a gente fica isolado dentro do partido. E em que momento ali que houve a situação da senhora dizer, não, eu posso ser candidata à prefeita, mas dentro da estratégia aqui do grupo, eu posso até ser candidata à vice? Sim, a gente estava tentando justamente se colocar disponível para o grupo, se colocar disponível para a oposição, sendo, até mesmo saindo no meu cargo de deputada estadual, que é um cargo expressivo, principalmente a nível estadual, para ser candidata à vice. Se isso fosse ajudar a chapa, a gente sabe que quantas vezes eu falei na mídia, quantas vezes eu coloquei, eu coloquei, coloquei, dando entrevistas, que eu poderia ser candidata à vice, que eu aceitaria ser candidata à vice. E justamente, eu não tive esse feedback, essa falta de consideração. O que eu quero dizer, sim, deputada, quando a senhora diz para o doutor Silvio, para o grupo, olha, eu posso ser candidata à vice, a senhora diz para ele. Sim, com certeza. Diz para ele, eu posso ser candidata à vice do senhor. O que a senhora esperava era ele dizer, ah, mas eu também posso ser candidata à vice da senhora. Sim, mas na... Isso não aconteceu. Na realidade, isso não aconteceu, eles queriam uma relação em que eu ficasse submetida à vontade deles, que eu ficasse, talvez por ser mulher, por ser jovem, que eu ficasse nessa relação de submissão. Como se você não pudesse ser protagonista. Exatamente, que eu ficasse sempre em segundo plano. Coadjuvante. Que eu nunca poderia ser a principal, né? Sempre fosse a secundária, a coadjuvante da história. Agora, qual foi a gota d'água para a sua decisão de não ser mais candidata à prefeita? Assim, a gente fez um movimento bem grande no dia 10 de outubro. A gente fez uma reunião com todos os nossos amigos, nossos colegas que fizeram parte da minha campanha de deputado estadual, que estavam fazendo parte da nossa pré-campanha de deputado, de prefeito, né? Para a majoritária aqui em Teresina. Poucas pessoas apareceram. Poucas pessoas... Eu chamei pessoalmente todos esses grandes nomes aí do PSDB, que todo mundo sabe. Mas poucas pessoas apareceram, poucas pessoas foram lá para nos dar suporte. Mas também teve outro agravante, né? Eu soube que existiu uma conversa entre o senador Ciro e o doutor Silvio, em que ele... Eu não sabia se o candidato fosse o deputado Jová Alencar. Então, isso eu fiquei, assim, extremamente desacreditada. Porque o Jová, ele faz parte da estrutura atual da prefeitura, né? Faz parte da estrutura do doutor Bessoa. Então, como é que o doutor Silvio iria apoiar somente um candidato que fizesse parte, né? Dessa gestão desastrosa que a gente vê aqui. E que não nem mencionou sequer meu nome. Então, realmente, eu me senti desprestigiada, né? Me senti, assim, que realmente meu nome não era nada dentro do grupo. Que eu não tinha nenhuma representação dentro do grupo. Que eu não tinha nenhum poder de fala. Que eu não tinha opinião. Que eu não poderia dar opinião. E que ele realmente ia fazer a chapa, né? Do jeito que eles quisessem. Então, que... Então, eu me senti escanteada, né? Pelo grupo, diante, né? Dessa situação que eu vivi. Então, essa foi a gota d'água pra existir logo esse rompimento. Gota d'água, João. Olha, essa aí mostra muito bem essa questão. E mostra ainda mais. A Bárbara tá trazendo uma coisa. E essa coisa se reforça agora pela nova postura de Silvio Mendes. Foi o que ele disse. Já com a Bárbara fora do grupo. Não, se a Bárbara era o problema, ela saiu, né? O problema se resolveu? Não se resolveu. Por que que não se resolveu? Porque o Silvio Mendes trata todo mundo como um senhor de engenho. O que que é que ele colocou? Ele colocou que somando os cinco dava um. E, na verdade, nem que some dez não vai dar um. Porque ele quer escolher a pessoa. Ele quer não. Ele exige escolher o candidato a vice. E isso aí a Bárbara não ia admitir porque ela era subverter todos os valores dela, né? Subverter toda a herança, todo o legado do pai dela, né? O Silvio, na verdade, o Silvio quer... É, é uma imposição do nome dele, além de tudo, e que ele ainda indique o vice. Nós, desde o começo aqui, a Pauliana, nós trouxemos, no início desse ano, olha, tem dois candidatos competitivos na oposição. É Bárbara e é Silvio. Então, vamos decidir quem é e tal. Faltou o que desse grupo aí, pelo que você ouviu da Bárbara até agora? Foi confiança? Foi dizer, ah, é porque ela é inexperiente? Amadeu. Ou foi gratidão ao pai? Onde é, eu... Amadeu, eu vejo duas questões. A Bárbara foi muito desrespeitada nos bastidores. Essa história que ela fala ali sobre as ofensas à mãe e ao marido, eu já havia escutado essa história. Realmente, são palavrões mesmo de referências à ex-deputada Lucy Soares, que, obviamente, eu não vou repetir aqui para não reforçar o discurso. Mas ela disse aí na entrevista que chegou, não. Pois, espera aí, se é o problema... Afastou, mas não é. É o prêmio e dona Lucy? Pois, pronto, eu não vou aqui, vou deixá-las de lado e vou... Faltou realmente respeito à figura da Bárbara como uma política, como uma deputada, como mulher que toma as suas próprias decisões. Então, nos bastidores a gente já ouviu de tudo, Amadeu. Seja com relação à deputada Lucy, seja com relação à Bárbara, seja com relação ao esposo da deputada Bárbara. E o que esse grupo queria, como você gosta de dizer aqui, bater na real, era utilizar a Bárbara para poder usufruir da imagem do Firmino, para colocar o Firmino no palanque. A gente sabe disso, que todo o objetivo era esse. Mas, de fato, colocar a deputada numa posição de destaque, seja como vice nessa chapa, seja como candidata, dar realmente o respeito que ela conquistou pelo mandato que ela tem hoje, o grupo realmente não queria. era só mesmo para ter a grife com o nome do ex-prefeito de Terezina. Amadeu, o doutor Silvio Mendes, duas ex-prefeitas de Terezina, não rejeita só a ex-primeira-dama, dona Lucy Soares. Ele rejeita Bárbara do Firmino. Isso ficou evidente nessa entrevista. Parabéns pela entrevista humana, não apenas dura, lhe fria, mais uma entrevista humana, procurando entender o que aconteceu na vida da deputada. E essa rejeição, olha, deputada, falando agora diretamente para a senhora, se a senhora estiver me assistindo, a senhora tem sangue de barata, porque outro político, diante de tanta rejeição, de impor condições para participar dos seus eventos, que a senhora fazia sozinha, sem ajuda e sem estrutura, depois de dizer, não, eu não aceito ser vice dela, nem a quero de minha vice, propôs um nome que é ligado à gestão que a senhora tanto critica. Quer dizer, diante de tanta rejeição, eu me espanto do grupo do senador Cílio Nogueira ter ido depois para a mídia e dizer que foi pego de surpresa. Surpresa? Demorou, na verdade. Surpresa não ter acontecido antes, né? Isso. Ela fez várias concessões, Amadeu. Ela indicou aí na entrevista, ela havia dito não só para Silvio Mendes, mas para a imprensa, ela disse nessa visita ao Parque Lagoas do Norte que aceitaria ser vice de Silvio Mendes, mas esses sinais eram dados apenas por Bárbara do Firmino. O restante do grupo não dava essa devolutiva para a deputada. Então, isso o motivou ela a essa decisão e não é algo apenas de agora, desse processo eleitoral. Na eleição passada, ela já se sentiu abandonada, ela encontrou abrigo, encontrou apoio, estrutura com o atual vice-governador Temi Stoclis Filho, com o deputado federal Marcos Aurélio Sam, mas já na eleição passada, ela já nutria esse sentimento, Amadeu. Bem, na sequência, essa parte também é muito importante, eu quero dizer, preste atenção, você que está nos acompanhando. É a hora em que ela fala sobre as reações à decisão dela de ter apoiado, de ter deixado a candidatura e apoiado o Fábio Novo. Então, ela fala das reações pessoais, porque ela foi atacada, a mãe, o esposo, familiares, críticas pessoais. E fala também das críticas políticas. É claro, as críticas políticas, essas são do jogo. As pessoais, não. As críticas políticas são do jogo. Por exemplo, de que se Firmino fosse vivo, ele não aprovaria uma aliança dela com o PT. Ela responde a isso. Ela responde a isso também de forma política, no campo político, mas lamenta muito as questões pessoais. E fala de um vídeo em que Firmino faz o L. Vamos ver. Deputada, a senhora, então, abriu mão da candidatura, mas poderia ficar sem se manifestar ou apoiar o candidato que seu partido lá escolhesse. E o que a senhora decidiu foi apoiar o candidato Fábio Novo do PT. Por quê? Realmente foi uma decisão que eu tomei. muitas pessoas do nosso antigo...